Bom dia meus amigos, repórter Mano Amigo, outra vez divulgando cultura, desta vez pessoal, é na região do Agreste, no município da Pedra, cidade da Pedra, sítio Veneza. O Agreste, que é uma região um pouco diferente do sertão, muito movimento, uma boa paisagem. Se inscreva no canal, dê o like para fortalecer o canal, compartilhe os vídeos pessoal. Quero agradecer a Deus pelos meus 1.840 inscritos do canal, que acreditaram em se inscrever no canal Mano Amigo. Com o apoio da Gráfica Personalize, que é localizado na Avenida Inocentes Lima, em Custódia do Sertão de Pernambuco. Também com o apoio da Gráfica Personalize, que é localizado na Avenida Inocentes Lima, em Custódia do Sertão de Pernambuco. Também com o apoio da Mafisa Avícola, que é localizado na Rua João Verisco, aqui na Rua da Várzea, em Custódia do Sertão de Pernambuco. Venham conhecer mais histórias e mais amigos através do canal Mano Amigo. Corvoado, Veneza, município da Pedra. Quero agradecer outra vez a Deus por ser forte conhecimento e amizade. E da vida a gente só leva isso. Quero mandar aqui um forte abraço para os canais Sertão Mamoeiro e o canal Humorista do Mamoeiro, em Verdejante, Pernambuco. Receba um forte abraço do canal. Também um forte abraço para o canal Humorista de Poesia, do meu amigo Isaías Moura, poeta e escritor. Sítio Mata Verde, Custódia do Sertão de Pernambuco, na região do Morxotó. O canal Mano Amigo divulgando cultura, na região do Sertão e na região do Agreste. Bom dia, meu patrão. Esse povoado é município da Pedra, né? Município da Pedra aqui, né? Valeu. O povoado de Veneza é município da Pedra. O Agreste de Pernambuco. Eu observo aí, várias chakras, que aqui é uma região com uma boa visão. Aqui a renda é o leite e o queijo, né? Atividade rural. O emprego e a renda é o leite e o queijo. Vários criadores adotaram essa atividade leiteira de criar vacas de leite confinadas na ração e distribuir leite. Aqui tem uns indústrias de laticínios que distribuem leite para o Nordeste. Quero aproveitar aqui e deixar um abraço para meus amigos Wanda e Anerizaldo, na cidade de Boico. Próximo aqui é a Pedra. Recebeu um forte abraço do canal Mano e Amigo. Aqui é uma pé muito movimentada, pessoal. Que liga Arco Verde, Pedra Venturosa, a cidade de Garanhuns. Pó do povoado Veneza. Quero deixar aqui um forte abraço para o poeta Luiz de Seba, no sítio. Abelha, no município de Carnaíba. Recebeu um forte abraço do canal. E o pessoal aqui, os vendedores, as suas motos. Quer deixar aqui um forte abraço também para Dó da Vaqueira, no sítio Brejo de Dentro, em Carnaíba. Recebeu um forte abraço do canal. Um forte abraço também para o canal Eu e Você no Sertão, da minha amiga Antônia Pereira, mais conhecida como Neguinha. em Verdejante. Recebeu um forte abraço do canal. Pó do povoado Veneza, município da Pedra. Também quero deixar aqui um forte abraço para o canal Eu. Ao canal Verde Sertão, no povoado de Kitibu, em Custódia, Pernambuco. Recebeu um forte abraço do canal. Também um forte abraço para o Parque Boa Esperança, do meu amigo Genesiano Vaqueiro, em Custódia, no Sertão de Pernambuco, Brasil. Aqui, pessoal, vocês veem que podem observar que é uma região diferente do Sertão. Tem muitas flores. É uma região diferente. Aqui é a PE que liga Arco Veiro e Agaranhuns, no município da Pedra, povoado Veneza. Também quero deixar aqui um forte abraço para o canal Alagado Comédia, em Juazeiro, do Norte do Ceará. Não, Alagado é em Nucrata, e o canal Noé Silva, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Receba um forte abraço do canal, mano, amigo. Observe aí, pessoal, o tanto de flores que o pessoal planta nas cháclas, nos sítios. É uma região de muitas flores. Aqui também é próximo a Agaranhuns, né? A cidade das flores. Próximo a Agaranhuns. Cidade da Pedra, no Agueste. A capital... Posso dizer que é a capital do leite e do queijo, né? Venturosa é a Pedra. É a maior bacia leiteira do estado de Pernambuco. Venturosa é a Pedra. Observe vários pés de caju. Porque aqui é uma região... Como eu já falei... Região do Agresto. Se inscreva no canal para fortalecer o canal. Canal, mano amigo. Vem em grande procura. Venha conhecer mais histórias de mais amigos através do canal, mano, amigo. Quero deixar aqui um abraço para... Meu amigo Enoco Bezerra, em Arco Verde, professor. Também um forte abraço para... Minha amiga Joana, coordenadora da... Associação... Ciclo... Cacinguinha, em Sertânia. Também um forte abraço para... Minha amiga Ita, em Afogados da Engazeira. Receba um forte abraço do canal. Venha conhecer mais histórias de mais amigos através do canal. Manda um amigo. Quero agradecer aos meus... 1.840 inscritos do canal que... Agradecer a se inscrever no canal, mano amigo. Quero agradecer também a Deus por ser forte em conhecimento e amizade. Canal, mano amigo. Também quero comunicar a vocês que... Dia 22 e 23 desse mês vai... Ter um grande encontro de carros antigos em Arco Verde. Canal, mano amigo, vai fazer a cobertura. E também... Dia 22 de outubro vai ter a grande... Pega de boi no Parque Manoel Caetano. E custou-lhe no sertão de Pernambuco. Compareço para prestigiar o EFER. Também... Quero mandar um forte abraço para... A... O parque... Na Esfera de Fátima. Meu amigo... Flávio... Dias 9 a 11 de dezembro vai ter... Uma grande vaquejada com 10 mil reais em prêmio. Canal, mano amigo, vai estar fazendo a cobertura. Povoado, Veneza, na Pedra... É... No Agreste, Pernambuco. E a... Arco Verde... Caralhinhos Arco Verde, Aviação. Canal, mano amigo, divulgando cultura no sertão Pajéu e Agreste. Se inscreva no canal para fortalecer o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.